Olá pessoal, VT Audio Vintage trazendo mais um vídeo para vocês e hoje com mais uma resposta dedicada, dessa vez ao Flávio Padilha, ele esteve lá no canal, ele viu lá o nosso review do Marantz e ele disse que tem um SR-6010 Marantz, só que os CIs originais, os STKs, foram substituídos por placas transistorizadas. Aí ele me faz a seguinte pergunta, se eu já fiz e se fiz, como fica a qualidade? Bom Flávio, eu não fiz ainda, o que aconteceu é eu pegar, peguei alguns modelos e aí foram de várias marcas, com placas já adaptadas e na verdade a grande maioria, para não dizer todas, coisas, na verdade não dá nem para dizer que elas foram adaptadas, elas foram jogadas dentro do equipamento. Na minha concepção, quando vai se fazer uma adaptação, a gente tem que pensar na questão física, mecânica, na manutenção, para que realmente possa haver desmontagem e montagem com que se mantenha a estrutura, a rigidez do equipamento. E, mais um detalhe, se possível, e na minha opinião isso deve ser levado bem em conta, que não há possível possibilidade, vai que surge a possibilidade de eu colocar uma peça original de novo, digamos que eu consiga o SEI original, de repente aí do maçucato, alguma coisa, mas que esteja funcionando bem e o cliente queira trocar, a gente possa tirar a adaptação, coloque a peça original e o equipamento continue com a sua integridade e originalidade, isso é uma coisa que eu sempre me preocupo bastante. E aí o que acontece? Para a gente poder comparar, tem que ter o antes e o depois, tem que ter aquela memória como é que tocava antes, como é que está tocando agora? Eu vou aproveitar essa tua resposta e fazer, tecer alguns comentários sobre essa questão de adaptação, substituição. Algumas pessoas já me perguntaram, tanto quando vem aqui, ou até pelo Whats, mas, enfim, por que que eu não gosto, por que que eu não faço adaptações, substituições, ah, disseram que tal SEI funciona melhor que o original, ah, comentaram que se trocar tal transistor por o original fica melhor, enfim. Hoje, a internet, ela está recheada de modificações, tá? Por que que eu não faço? Em primeiro lugar, pessoal, quando a gente, quando, quando a gente trabalha na manutenção, a gente tem um olhar, tá? Ah, isso eu já falei aqui. Ah, muitas vezes, ah, por que que lá na hora de fabricar não botou tal componente aqui, por que que não botou um resistor maior, por que que... Por quê? Porque quando a gente trabalha no P&D, e o que que é P&D? Projeto e desenvolvimento. E muitas vezes, esse período do projeto e desenvolvimento até chegar no produto final, ele leva muito tempo. Por quê? Porque existem variáveis que a gente pode até conhecer na hora do projeto e do desenvolvimento, e outras tantas que vão aparecer durante o desenvolvimento. E, ainda, algumas que vão surgir depois que o equipamento for para o campo, tá? Porque não tem nada melhor, pessoal, para desenvolver um produto como o campo, tá? Porque daí a gente pega a situação real que pode acontecer. Ah, o cliente ligou na tensão errada? Ah, ele inverteu os fios da ligação das caixas? Ah, o aterramento do toca-disco, ele botou na posição errada? Ah, o manual, o manual não ficou bem claro. Para nós, que somos técnicos, tá claro. Mas para o leigo, ficou uma dúvida. Então, esse retorno do mercado é muito valioso. A prova disso é as várias atualizações que a gente pega aí, se for pegar aí qualquer esquema elétrico. Pega ali, Gradiente, Polivox, CCE, enfim, e tantas outras marcas, a gente olha no esquema, tem atualizações. Por quê? Porque, realmente, como a gente fala, no andar da carruagem, a gente foi vendo, ah, mas aqui surgiu uma instabilidade desse jeito. Ah, mas esse componente está superaquecendo numa determinada situação. E aí, a gente vai vendo um monte de coisa, tá? E essa questão, aí, pessoal, tem um detalhe. Imagina, eu estou num P&D, fazendo testes, desenvolvendo, e tem tudo isso. Agora, imagina eu, tá, trabalhando aqui na minha oficina, e aí, de repente, assim, bah, vou trocar tal coisa. Como é que fica isso a médio e a longo prazo? Tá? Muitas vezes, quando a gente vai trocar um simples componente num equipamento, a gente tem que levantar todo o spec dele de novo, pra ver como é que ficou. Se tá tudo em ordem, se tá tudo legal, se alguma coisa não ficou ruim, ou muito ruim, ou impraticável, bah, não, desse jeito aqui não dá pra ser, porque tá fora. Vai implicar num risco aí no equipamento, de dano, enfim. Então, é por essas razões, tá? Porque eu já tive a oportunidade de trabalhar algumas vezes em P&D. E daí a gente tem a ótica, ah, do porquê não fazer assim, do porquê não fazer assado, porquê não botar aqui. E daí, muitos dos meus questionamentos que vinham lá, quando eu trabalhava em manutenção, eu comecei a entender e a aceitar, né? Isso, pessoal, sem falar em situações assim, ó, de competitividade. Tá, ó, eu tenho um target aqui do meu produto, então ele tem que ter um valor final competitivo. Bah, só aí já dá margem aí pra gente fazer alguns vídeos e tecer comentários e situações, tá? Então, é por essas razões que eu respeito o projeto original do fabricante. Também respeito quem queira fazer alterações. Só que eu, tá? Pela minha experiência como técnico, como profissional, eu não faço, por quê? Porque no momento em que eu fizer, eu assumo uma responsabilidade. Eu tenho que chancelar. Então, eu já tive vários clientes que falaram, ah, Walter, eu tenho um equipamento X. Aí teve alguém que falou que trocando CIX pelo Y melhora tal coisa. Daí eu pergunto assim, tá, e o restante? Como é que fica? Aí vem aquele ponto de interrogação bem grande. E a média a longo prazo, como é que fica? Será que essa modificação não vai aumentar a distorção, não vai criar uma oscilação, uma instabilidade? Então, tem muita coisa, pessoal. Então, por isso que eu não faço. E outra, aqui, usando essa situação aqui, ó. Eu tô tirando um CI e tô botando uma placa. Aí eu pergunto assim, ó. Como é que fica a questão de impedância? E que, atrelado a isso, também tem uma questão da resposta de frequência? Não vai ter perdas? No momento em que eu mexo nesses valores, é bem possível que eu tenha uma alteração na minha resposta de frequência. Tá? Tanto em ganho, como em banda. Pessoal, isso só pra... pra tecer um comentário. Tá? Muitas vezes, a gente ligando vários equipamentos num setup com as combinações, ah, comprimento de cabo, conexão, equipamento A ligado no B, no C e tal. Só numa situação dessas, a gente já pode notar algumas diferenças em termos de resposta. Por quê? Porque, na verdade, a coisa, ela literalmente, ela é complexa. Questão de fase, impedância, reatâncias. Então, toda vez que eu acrescento ou tiro alguma coisa, eu tô mexendo num circuito. E como é que o meu sinal, ele vai enxergar esse ambiente, esse setup, esse circuito, uma pancada de componentes e interligações, isso é uma coisa bem interessante, tá? E que muitas vezes ela termina passando desapercebida. Então, eu aproveitei essa pergunta aqui do Flávio, tá? Flávio, eu te digo assim, ó, se na tua concepção, se no teu gosto musical, do jeito que ele tá agora, ele tá tocando bem, legal, eu acho que é isso que importa, tá? Eu não vou poder te dizer mais porque eu não faço esse tipo de adaptação, tá? Pelos motivos que eu acabei de falar e que eu já falei em outros vídeos, tá? Mas se, na tua opinião, tá legal, que bom, tá? Se tu já tem ele há algum tempo, ele não apresenta nenhuma instabilidade, enfim, alguma coisa que sugira assim, ó, opa, algo aqui não tá legal, que bom, tá? Mas eu, pelas experiências que eu tive aqui, eu, uma vez eu peguei um Pioneer, que tinha um modificador bacana, eu não lembro agora o modelo dele. Tinha STK e botaram uma placa lá dentro, bah, minha nossa, assim, ó. É, claro, né? Aí tem a questão do profissional que fez aquela adaptação. Tava, assim, realmente fora da casa, né? É o que eu digo, não dá nem pra chamar de adaptação, a placa foi jogada lá dentro, tá? Então, pelas minhas experiências aqui, com certeza. Estariam todos reprovados, ao menos na minha opinião, tá? Mas, mais uma vez, eu acudio. Se o teu tá legal, tá? Na tua concepção ali, na tua assinatura auditiva, tá correspondendo, show! É isso aí que importa, tá? Se tu gosta do equipamento e ele tá tocando do teu jeito, do jeito que tu gosta, legal! É isso aí que importa, tá? Eu só tô aproveitando essa resposta que eu tô te dando pra tecer esses comentários aí, até pra... pro pessoal poder entender melhor e talvez até fazer outros questionamentos, tá? É, porque às vezes eu... eu já ouvi... Eu já ouvi... Pá! Eu era assim, ó... Teve uma quantidade razoável, tá? De clientes aí que me pediram pra fazer alguma alteração. E daí, em 10 minutos de bate-papo, assim... Por quê? Porque justamente quando a gente começa a trocar essas ideias, tá? Mas e como é que vai ficar isso aqui? Mas pode acontecer isso aqui. Tá? Mas foi levantada a ficha da spec? Melhorou? Tá legal? Tá estável? Quanto tempo foi testado? Opa! Não tem resposta pra isso. Pois é. Então, quando um fabricante vende um equipamento, a gente subentende o quê? Que o equipamento passou por toda essa... essa depuração. Tá? E óbvio, se der qualquer tipo de problema, ele vai ter que responder. Por quê? Porque ele tá botando um equipamento no mercado e como tal, ele tem que assumir as responsabilidades devidas. Tá? Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não esquecendo as nossas causas. CVV, Centro de Valorização da Vida. Nossa causa animal. Adote, seja consciente, faça parte dessa corrente. Tem a nossa chave Pix aí pra dar uma força pro canal. ValterTitz.com. Tem o Valeu Demais lá nos vídeos. Também pode dar uma força. Ativa o sininho pra receber as novidades. Dê o seu like. Pense em prestigiar o canal com a sua inscrição. Se já não for inscrito. Tá? Pessoal, agradeço a todas as participações e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.